Se chegou o momento Sei, parece possível te realizar Um sonho difícil de concretizar Mas eu não desisto, eu vou te encontrar Não sei, mas o que eu faço, não sei te esquecer Dos beijos abraço imaginando você Você nos meus braços, eu amo você Ah, sei, que o mundo é pequeno Demais pra nós dois Não vamos deixar este amor pra depois Preciso te amar com a força do amor Vem, seja minha amiga Procure entender Ninguém vai te amar Como eu abri você Um jeito tão lindo que eu sempre sonhei 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 Sim, chegou o momento Não vou mais ficar Aqui simplesmente, sem poder amar Alguém que eu precise Não vou revelar Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei